Música Juliana, Mariana e Mateus Aproveitaram a festa da melhor maneira possível Dos brinquedos Pastel Mas além de comer e se divertir Eles tem algo a mais em comum Muito importante ajudar o hospital Que é um hospital muito bom Eu devo a vida dos meus três filhos a ele Nasceram todos lá? Todos lá Esta família representa bem o que foi a festa Juliana Do Hospital São Vicente Uma festa completa Com bingo, comidas típicas Muita música Dança e alegria Para toda a família Portanto né O lazer da família Trazer pessoal bem Família, não tem nada de briga Bem tranquilo A festa Juliana Beneficente do Hospital São Vicente Superou as expectativas dos organizadores Para eles A população de Guarapuava Abraçou a causa A adesão foi total De um jeito que emociona a gente Você não via ninguém trabalhando aqui Não via ninguém trabalhando por peso Todo mundo com uma alegria Todo mundo com uma satisfação Todo mundo te abraçando Todo mundo dizendo Olha, nós queremos o ano que vem de novo Eu acho que vai ficar no calendário de Guarapuava Tanto que já estão nos perguntando da festa para o ano que vem Então nós estamos realmente muito felizes Porque nós sentimos, vimos o quanto O Hospital São Vicente é querido pelos Guarapuavanos Com o apoio de mais de 30 entidades e empresas Diversas barracas foram montadas Para atender os visitantes Um trabalho voluntário que procurou contribuir com o hospital Eu acho que o objetivo foi cumprido E a maçonaria está inclusa na sociedade Está aqui para ajudar O resultado está aí, né Quando o povo se une Ele consegue o que ele quer, né Todo mundo usufrui do hospital, né Então é uma contrapartida de toda a comunidade Para o hospital A gente espera que essa festa realmente Fique para sempre, para Guarapuava Porque a cidade precisa disso Atendendo Guarapuava e região com alta complexidade E mais de 700 cirurgias só neste ano O hospital precisa de mais um gerador de energia Por isso, todo o dinheiro arrecadado com a Festa Julina Será revertido para a compra desse importante equipamento Que proporcionasse ao hospital uma tranquilidade Caso de uma queda de energia Temos hoje um gerador Mas esse gerador não atende mais a demanda do São Vicente E a Unicentro também participou Como apoiadora e organizadora da festa Com a coordenadoria de comunicação Criou o selo comemorativo aos 100 anos E atuou na assessoria de imprensa Promovendo o lançamento do Arraiá Beneficente Do Hospital São Vicente Música Música Obrigado.